Ah, me dai bem, é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo Com licença, eu estou tentando ler o meu livro Quem precisa de livros quando se tem a linda voz do poderoso troll por perto? Linda voz porra nenhuma, e vai cantar essa porcaria em outro lugar Porcaria? Porcaria nada sua vadia, essa é a melhor música de todo o universo Se essa é a melhor música, eu é que não vou querer escutar a pior Ah, muito engraçado sua vadia Agora faça o grande favor de ir cantar essa sua música horrível em outro lugar e me deixe em paz Música horrível nada, acontece que os ouvidos dos seres inferiores não estão preparados para escutar uma música fabulosa que nem essa Mas pra sua sorte, eu vou continuar cantando a minha maravilhosa música que logo eles vão se acostumar e apreciar Ah, me dai bem, é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo Ah, me dai bem, é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo, é a dança do chifrudo Acho que agora você vai parar de me encher o saco Esses seres inferiores não estão mesmo acostumados com músicas fabulosas Puta que pariu